Ronda Geral está de volta e vamos com mais notícias. O ataque de criminosos em lojas da Serra. Câmeras de monitoramento, gente, registraram toda a ação do bandido. E a forma também com que ele invadiu esse local impressiona. Vamos dar uma olhada então. Rodou. Domingo, 31 de julho, dia da primeira invasão. O homem aparece nas imagens seguindo para o balcão de atendimento da loja. Ele vai direto nas gavetas de caixa e retira tudo quanto pode de lá. Repare que ele está meio abaixado, coisa que não se percebe nas gravações da última visita. Isso mesmo, ele voltou na madrugada de hoje. Ele aparenta estar muito mais à vontade. Parece até repetição, porque ele faz exatamente a mesma coisa. Fuça tudo com uma lanterna e bota nos bolsos. Detalhe, tudo isso ao som do alarme. A pessoa trabalha, monta a sua empresa, põe seus funcionários para trabalhar, você trabalha, está um dia ali trabalhando. E de repente vem uma pessoa, entra lá, mexe, bagunça tudo, rouba o que você tem, entendeu? E você fica revoltado. O bandido, que também entrou na parte administrativa da loja, saiu de lá deixando essa bagunça aí. E claro, mais prejuízo. Da primeira vez o criminoso entrou por esse buraco no teto da loja, que foi reforçado com uma placa de ferro. Só que ele não desistiu. Dá só uma olhada no tamanho do buraco que ele usou dessa vez. E na altura que ele teve que escalar para conseguir isso. Do lado de fora ele contou com as caixas de ar-condicionado da loja vizinha e a ajuda de uma madeira para se apoiar. Mas dentro da loja precisou de muita habilidade para voltar pelo buraco que fez na parede de ventilação. O tamanho do buraco deve ser o motivo pelo qual ele leva sempre dinheiro ou algo pequeno. Nada de produtos da loja que dificultariam a fuga. E todas essas visitas indesejadas deixam os funcionários inseguros. Como aconteceu pela madrugada, quando nós abrimos a loja as coisas só estavam restantes aqui das coisas que ele conseguiu quebrar da parede. Então já imaginou se a gente consegue, se a gente entra aqui e ele está preso no buraco, por exemplo. Então o risco que a gente corre tanto ao chegar na loja quanto no dia a dia. O boletim da primeira ocorrência está aí. Esse já vai ser o segundo relato de invasão à polícia civil que prometeu investigar o caso. Mas segundo o empresário, até agora ninguém apareceu. Você procura as autoridades e a informação que a gente recebe é que não se pode fazer nada. A polícia militar delega a responsabilidade para a polícia civil de investigação. A polícia civil quando é procurada, ela diz que não pode vir, não pode vir no local e que pede para a gente deixar as imagens lá. Você deixa as imagens e mais ninguém aparece para investigar. O cara estava dilatado na ansiedade, estava nervoso ali tentando abrir a gaveta. E sabe o que eu penso? Imagina essa habilidade toda para pular um buraquinho, passar nesse tamaninho, ainda voltar pelo mesmo local, que é alto pra caramba, fazer toda essa coisa. Imagina se essa habilidade fosse usada para o bem, se o cara quisesse trabalhar, levar a sério dentro de uma empresa. A gente precisa tanto de profissionais que tenham criatividade, jogo de cintura e o cara usa isso para o crime. E aí realmente, se você pensar, imagina se o cara fica ali dentro e nem foge. Aí a pessoa vai para trabalhar e o cara está virado no satico ali, está doido, faz alguma maldade. Agora, infelizmente, o sistema de segurança ali fica falho, porque o alarme ficou tocando, tocando, tocando. Ele fez tudo com aquilo ali. E aí você não tem nada que possa levar uma vigilância, um monitoramento que seja, não sei qual é o pacote que foi feito, mas você deixar o alarme tocar e não dá jeito, né? Dá muito certo. Mas a polícia civil disse que todas essas ocorrências registradas formalmente nas delegacias são investigadas. Mas tem muita gente que às vezes nem registra porque, ah, deu 100 reais, é muito trabalho. Não, gente, tem que registrar, tem que ser chato, tem que encher o saco, porque a gente não pode se acomodar com essas mesmices, não. Aliás, domingo está aí, né, para a gente começar a levantar a poeira e esperar coisas melhores. Então a gente tem que ter isso aqui também, né? Vamos para o break? Daqui a pouco eu volto lembrando, gente, que tem o nosso Facebook no próximo bloco, sua participação. Mas antes de sair, mais fotos da galera que curte o nosso programa, beleza? Beleza? Estou aqui esperando. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos fazendo a nossa ronda direto pro LED, porque a gente vai ler os Facebooks com os posts da galera Kacenegrini. Ei, Débora, manda beijo pra mim e pra minha família, somos de Colatina, estamos ligadinhos no Ronda. Valeu, ainda mandaram a foto aí do Snap, né? Eu e você, amo demais, show de bola. Cheio de smilezinho, de coração. Tem a Fernanda Andrade, Débora, manda um beijo pra mim. Sou de Tapuã, sou muito sua fã, te acho incrível, não perco o Ronda por nada. Valeu, Fernanda, obrigadaço aí pelo carinho, super curti, ó, valeu, de coração. Tapuã, vamos pegar a praia, ó. Micaela Carlete Silva aí, boa tarde, Débora, boa sexta-feira pra você. Pra você também, pra todo mundo aí que tá, né, naquela secura de sexta-feira, né? Mas tem gente, muita gente que tá trabalhando, mas tá curtindo porque é sexta. Fabrícia Vieira, oi, Débora, manda um beijinho pro meu filho Elias, lindo. Que Deus venha te abençoar ainda mais, é, mais bonita, mais. Obrigada, Fabrícia. E abençoar vocês também, toda a família, a galera toda que assiste, com certeza. Porque a gente tem que ter fé no coração e pedir muitas bênçãos. Jaqueline Nascimento agora. Boa tarde, Dedé, manda um beijo pra mim. Hoje é meu aniversário 1.8, 18 aí, ó. Que fofa, parabéns, então. Obrigada pelo carinho ali também no post, que parabéns pra você. E, aliás, pra eu falar em aniversário, eu quero mandar um feliz aniversário especialíssimo pro nosso cinegrafista Alex Pereira, que, ó, tá aí na UTI, né, amigo? Tá saindo, porque, ó, deu um susto na gente, tá fazendo 30. Sua vida começa agora, se cuida, saúde. Tá aí com a nossa editora Raíssa Bringuete. Muito, muito amor nesse coração, muita saúde, tá? Vamos agora fazer um outfit, né, e aproveitar também o feliz aniversário pra Glorinha de São Patrícia Jacaraí, porque é a mãe da Raíssa. Todo mundo, a família toda faz aniversário hoje, né? E antes de encerrar, vem cá comigo, Cezinha, na mesinha. Só pra pegar aqui o meu celular, porque eu tô realmente ao vivo com a galera aqui, ó, no nosso live aqui no meu Facebook, Débora Moraes, pra curtir. Tem o Ângelo, tem o Juninho, a Thaís, o Jacomim. Valeu pelo carinho de todos vocês. Não dá tempo de mandar beijo pra todo mundo. Domingo são eleições, galera, vote com consciência. Não vote porque vocês não ganhar nada em troca, porque isso aí não tá com nada. A gente espera, né, uma eleição limpa, políticos mais dignos, né, e longe de corrupção e que realmente transforma a nossa sociedade. Fiquem com Deus, excelente fim de semana, juízo. E a gente volta segunda-feira com muito carinho, com muita informação. Fui, tchau, tchau. Eu tô feliz por ver, fim de semana começou, oh, 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 Obrigado.